A Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, realizou a nona edição do Congresso Brasileiro de Fertilizantes no último dia 23 de agosto em São Paulo. O evento reuniu profissionais do mercado brasileiro e internacional de fertilizantes para discutir temas relevantes para o agronegócio. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturro, participou da abertura do evento. Então, São Paulo é um Estado que produz e preserva, o que é muito importante. Estamos preservando áreas de preservação permanente, cuidando da produção de água, reservação de água. São Paulo faz um trabalho espetacular. Evidentemente, nós temos problemas, algum ponto tem problema. E aquele que tem problema, há uma consciência do nosso produtor e a nossa orientação, a nossa extensão, a nossa CATE, para que eles continuem orientando, para que esses produtores se regularizem, se façam a recomposição das áreas tão importante para continuar produzindo água e produzindo alimentos para o nosso Estado e para o nosso país. É importante ter um plano nacional de fertilizantes. É muito importante. E, aliás, com atraso. Porque o Brasil tem reservas de potássio, o Brasil tem reservas de fósforo, tem reservas, enfim, de todo o NPK, para que a gente possa continuar se desenvolvendo. Basta alguns ajustes e a gente desenvolve isso através da iniciativa privada. É louvável quando o Estado toma uma decisão, mas é muito mais louvável quando deixa a iniciativa privada se desenvolver, explorar, trabalhar, processar e entregar ao produtor aquilo que ele efetivamente necessita. É um plano não de governo, é um plano de Estado, é um plano do Brasil, é um plano que leva em consideração principalmente aqueles que estão no fronte, que é o agricultor, que é aquele produtor, a produtora, que estão na batalha há muitos anos. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto